Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso te falar da tarde que caí e aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos, fingir no tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou, dai sei Sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é tua A lua, a lua que eu te dei Pra brilhar, por onde você for Me queira bem, durma bem Meu amor Gosto de fechar os olhos, fingir no tempo de me perder Eu posso falar da tarde que caí e aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei Pra brilhar, pra brilhar, por onde você for Me queira bem, durma bem Meu amor Durma bem, me queira bem, me queira bem Meu amor A lua que eu te dei Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo A CIDADE NO BRASIL